Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Moto G04S para a gente formatar esse aparelho passo a passo Você esqueceu a senha e não sabe como resolver, então espero que eu possa te ajudar Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo para o vídeo Vamos lá, primeiro passo, nós vamos desligar o nosso Moto G04S Para isso, nós vamos apertar o botão Power e volume para cima, clicando os dois ao mesmo tempo Vão aparecer as opções ali na tela, a gente vai clicar em desligar e esperar o aparelho encerrar o sistema, certo? E para entrar na tela de recovery para a gente formatar, vamos utilizar o botão Power e volume para cima Vamos segurar as duas teclas ao mesmo tempo até entrar na tela de recovery Vamos apertar as duas aqui e vamos aguardar Vai aparecer a tela do Motorola e continua pressionando até aparecer a próxima tela Que é o menu de recovery, que é esse aí com as opções para a gente formatar Chegou até aqui, agora é muito simples, com o botão de volume para baixo, nós vamos descer até a opção Wipe Data Factory Reset Vamos confirmar com o botão Power, dando um clique Vamos descer novamente com o botão de volume para baixo até Factory Data Reset para formatar o nosso G04 Descemos e vamos clicar no botão Power O processo de formatação já começou, no nosso caso já terminou porque o nosso aparelho não tinha nada Para reiniciar o aparelho já está na primeira opção Reboot System, é só clicar no botão Power E muito simples, foi formatado, restaurado ao padrão de fábrica É importante te lembrar que ele também vai pedir a sua conta Google Você vai ter que ter a conta que você configurou no seu aparelho para ele desbloquear e ligar normalmente, certo? Vamos acelerar aqui o nosso vídeo para a gente ganhar tempo E vamos avançar nas configurações para a gente desbloquear o nosso G04S Pronto, o aparelho já ligou ali o sistema Vamos agora fazer as configurações aqui E depois de avançar todas as opções, está aqui o nosso Moto G04S formatado, restaurado com sucesso Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado Se te ajudou, nos ajude também se inscrevendo aqui no nosso canal Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu pessoal!